Marvel Avengers tudo que precisamos saber sobre o dia um seja bem-vindo ou bem-vinda meu nome André e vai começar mais um Viva News pessoal dia do lançamento de Marvel Avengers está chegando e agora sabemos exatamente quando podemos começar a jogar a Crystal Dynamics desenvolvedor de Marvel Avengers revelou praticamente todos os detalhes sobre o lançamento do jogo no PC PlayStation 4 Xbox One e Stadia você já deve ter experimentado o que Avengers tem a oferecer no beta e o jogo completo certamente vai oferecer muito mais teremos acesso a seis heróis Homem de Ferro Hulk Capitão América Miss Marvel Viúva Negra e Thor jogáveis na campanha e em mais de 80 War Zones e Drop Zones futuros heróis pós-lançamentos como Hawkeye e novas regiões serão gratuitas para todos os jogadores galera Marvel Avengers tem duas datas de lançamento o que depende da edição que você escolher a versão padrão será lançada sexta-feira 4 de setembro as versões mais caras Deluxe Edition PlayStation Store Exclusive Digital Edition e Earth's Midiest Edition serão desbloqueadas três dias antes na terça-feira primeiro de setembro Marvel Avengers já está disponível para pré-carregamento no PlayStation 4 com tamanho de 56 giga mas apenas para versões que serão desbloqueadas em primeiro de setembro os jogadores de PlayStation 4 com edição padrão poderão pré-carregar na quarta-feira dia 2 de setembro pessoal a Cristal Dynamics e a Square Enix não revelaram quando os jogadores de PC e Xbox One serão capazes de pré-carregar Marvel Avengers de um modo geral os jogos oferecem pré-carregamento em todas as plataformas ao mesmo tempo mas detalhes específicos sobre outras plataformas ainda não foram revelados Marvel Avengers tem uma atualização do primeiro dia o que vai ter cerca de 18 giga e todos precisarão fazer o download aqueles que já compraram uma cópia física poderão fazer o download da atualização a partir de 1º de setembro se você possui uma cópia digital seu download e pré-carregamento incluirá os dados de atualização padrão então você poderá entrar assim que os servidores estiverem ativos atualização do primeiro dia inclui localização para vários idiomas bem como algumas correções e alterações com base no feedback do beta então para que iríamos jogar sem ele galera se for jogar Marvel Avengers online você precisará de uma conta da Square Enix a mesma conta que vai usar para resgatar bônus de pré-venda e para reivindicar futuros brindes se já tem uma conta da Square Enix ou criou uma para o beta você já está pronto para o lançamento a mesma conta será usada para o jogo completo e já deve estar vinculado ao Steam Playstation 4 e Xbox One visto que você usou com beta se não tiver uma você precisa criar uma conta gratuita na Square Enix em um link que vou deixar na descrição desse vídeo e tente fazer isso com antecedência todos nós lembramos de como servidores ficaram durante o beta pessoal Marvel Avengers vem com conjunto básico de bônus de pré-venda independente da plataforma e do varejista no entanto alguns varejistas oferecem produtos extras que não estão disponíveis em outro lugar e o mesmo podem ser iguais para certas plataformas o que vai receber se fizer a pré-venda de Marvel Avengers independente da edição varejista ou plataforma cinco trajes Marvel Legacy que inclui traje Frontline do Capitão América traje Iron Well do Homem de Ferro traje Classic Stealth da Viúva Negra traje Asgard Might para o Thor traje Breakthrough para o Hulk traje Grinder Gold para Miss Marvel e nameplate exclusivo que pode ser usado com qualquer herói e não se esqueça comente deixa sua opinião inscreva-se no canal deixe seu like e ative o Sininho para receber as notificações dos próximos vídeos então é isso aí pessoal mais um Viva News vai ficando por aqui um grande abraço a todos e até a próxima